O rei da caça aí, ó. Olha que é o líder da manada, hein? Olha o que é que pega. E aí, mano, o bicho é a tremona. Vai acabar saindo. Vai sair. Vai sair. Entrou. Tá esse cachorro e um porco lá dentro. Aí, aí, ó. Entrou? Tá ele matando lá dentro. Tá esse cachorro e um porco lá dentro da loja. Saca o trem é fundo. Saca o trem é fundo. Já põe um tiro, fala pra mim. Já põe um tiro, olha aí, ó. Aí, ó. Levou uma na cabeça. Olha aí. Vai lá pra você mesmo. Ó joguei 1,2 e é velho. A briga agora é feia. A briga agora é feia. . . . Oh, meu Deus.